Olá, gente! Nesse vídeo aqui eu gostaria de responder uma pergunta da Lilian, que ela diz o seguinte Você poderia falar alguma coisa quando a mãe reclama do marido pra criança, mas sempre dizendo O seu pai fez isso comigo. Aqui, gente, eu poderia citar inúmeras frases do Bert Hellinger pra ilustrar essa situação, que infelizmente é muito comum de acontecer, quando os pais colocam os filhos no meio da relação do casal. E nessa situação em específico que ela me trouxe aqui, é um exemplo muito clássico de quando um dos cônjuges não tem recurso pra lidar com um parceiro e ele busca um aliado, ele busca alguém pra se apoiar, né? Infelizmente, os filhos acabam exercendo esse papel. Só que nessa situação, quando os filhos servem de apoio emocional para os pais, eles sempre vão carregar um peso maior do que aqueles que eles podem suportar. Por quê? Porque os pais precisam ser a segurança emocional dos filhos, os pais precisam ser a estabilidade para os filhos e não o contrário. Pra ilustrar melhor ainda como que acontece essa situação no inconsciente da criança, eu quero trazer aqui um caso real que eu constelei, que eu tive o prazer de facilitar. E é uma história muito bonita que traz esse caso em específico, quando o casal tem muitos problemas no relacionamento e eles buscam se apoiar nos filhos. Bom, antes de abrir aqui o caso pra vocês, quando essa moça ela me procurou, ela chegou pra mim, ela começou a fazer muitas perguntas, queria saber tudo nos mínimos detalhes, queria ter muita certeza de tudo. E ali eu já achei aquele comportamento anormal, né? Eu senti muita insegurança naquele campo dela, só pelo fato da conversa em si que a gente teve. E daí logo que a gente começou a conversar, eu comecei a entender melhor a história dela, ela chegou pra mim e falou, olha, eu queria olhar principalmente pra minha relação com o meu pai, que a gente tem muitos problemas, eu não consigo aceitar os comportamentos dele, eu não consigo aceitar o jeito dele. Ele já traiu a minha mãe e ela sempre falou mal dele pra mim. A minha mãe é aquela pessoa muito super protetora, que fica muito em cima de mim. O relacionamento deles não é bom e eu e o meu irmão sempre ficamos muito nesse meio, né? Da relação deles. E aí eu disse, ok, então vamos olhar pro seu caso. Gente, eu não revelo os representantes no início da constelação, tá? Eles vão escolhendo e depois no final eu vou revelando os personagens. Então eu pedi pra ela escolher alguém pra representar o número 1, que na constelação era a mãe dela. E ela posicionou aqui. Eu pedi pra ela escolher alguém pra representar ela. E ela colocou aqui. Bem do ladinho. E eu pedi pra ela escolher alguém pra representar o pai. E ela colocou bem do ladinho dela. Aqui, então, olha a posição que ela ficava. Bem no meio da relação dos dois. Né? Essa é uma posição muito perigosa para os filhos, que precisam ser uma amuleta nessa relação, né? E os dois não conseguem se relacionar como iguais aqui. Porque existe sempre uma barreira no meio. E aí eu pedi pra ela escolher alguém pra representar o irmão dela. E ela posicionou aqui. Então todos estavam sempre muito juntos aqui. E aí eu pensei, pra onde essas almas olham, né? E como esse perfil dela de desconfiança tava muito forte no campo, me veio a intuição de que ela tava com essa ferida emocional da traição muito forte dentro dela. Então eu escolhi esse elemento aqui pra representar a traição. E ela posicionou sem saber o que significava bem na frente dela. Até aí eu falei pra ela, né? Conversei com ela. De que ela tava tomando a frente desse relacionamento dos pais. E que ela tava aqui no meio desse relacionamento. E ela foi tomando consciência de toda a situação que tava acontecendo. Eu falei pra ela que ela tava muito presa dentro da ferida emocional da traição. Então tudo que ela enxergava era as pessoas querendo enganar ela. Enfim, tava muito forte esse padrão dentro dela. E daí eu perguntava pra ela. Alguém sente vontade de fazer algum movimento aqui? E daí ela só sabia dizer o seguinte. Eu quero que todo mundo fique junto. Eu quero que fique muito junto. Então ela falou assim, eu quero que fique assim, ó. E eu falei, ok. Né? Então eu vi que tava muito emperrado esse lugar. E ela falava que todo mundo ali sentia muita culpa. Eu falei, então tá bom. Aí eu tive que fazer um exercício com ela. Pra ela se conectar com os pais. Eu pedi então pra ela fechar os olhos. Imaginar o pai e a mãe na frente dela. E aí a gente começou a entrar com algumas frases de solução. Então ela dizia o seguinte. Mãe, pai, tá muito apertado aqui pra mim. Eu preciso existir. Eu não consigo existir aqui. Não tem espaço pra mim. E ela começou a falar isso. E ela começou a chorar, a chorar, a chorar. E aí ela começou a falar que ela é muito pequena. Que ela não dá conta de carregar aquilo que é deles. E falava isso principalmente pra mãe. Mãe, eu não consigo dar conta daquilo que é seu. Eu não consigo carregar isso pra minha vida. Tá muito pesado pra mim. E ela começou a falar e chorar toda aquela dor. E depois a gente foi falar as frases pro pai. Também falou, pai, é muito pesado esse lugar. Eu só queria te aceitar no meu coração. Eu não consigo carregar esse peso pra minha vida. Eu quero deixar com você aquilo que é seu. Eu respeito o seu destino. Eu te recebo como a fonte da minha vida. E a gente foi liberando todos esses sentimentos. E daí, quando a gente fez esse movimento de entregar aquilo que era da mãe. Aquilo que era do relacionamento dos pais. Eu tirei esse peso aqui. Eu movi pro lado. E eu perguntei pra ela como que era esse movimento. De caminhar, né? De ir pra frente. E ela dizia o seguinte. Eu quero voltar. É como se eu quisesse estar aqui no meio. E por que isso? Porque por muito tempo, gente. Ela foi condicionada a acreditar que o papel dela na vida era salvar a mãe. Era salvar o relacionamento dos pais. Era estar aqui, ó. Como um mediador. Como um meio de campo. Né? De fazer esse intermédio. Que os dois precisam estar bem. Porque ao longo da vida, os pais deixaram a situação do relacionamento deles muito expostos aos filhos. E os filhos tomaram pra si completamente as dores dos pais. E a única coisa que um filho, principalmente uma criança, ela quer é que vê os pais bem. É que vê os pais felizes, né? Só que a criança acredita que ela vai dar conta daquilo ali. Que ela vai conseguir ajudar os pais. Só que esse lugar não é o lugar dela. Né? Isso se torna um peso pra vida dela. Daí a gente foi conversando sobre tudo isso. E aí ela foi fazendo o movimento. Né? Eu pedi pra ela se virar pros pais e falar novamente. Mãe, pai, eu preciso ir. Eu preciso cuidar do que é meu. Chegou a minha vez. Eu preciso cuidar da minha vida. Porque a vida de vocês, eu sei que vocês dão conta. E a gente fez todo esse trabalho de deixar com os pais aquilo que é deles, né? Ok, a gente reorganizou aqui a família. Né? Colocamos aqui o irmãozinho. Que também tava muito fiel à dor da mãe. E eu fiz esse trabalho de deixar o peso aqui. A relação dos pais com eles. E eu fiz ela olhar pra vida. E eu trouxe esse personagem pra representar os relacionamentos. Porque antes de iniciar a constelação, ela disse que ela carregava esse peso. E ela acabava replicando os mesmos relacionamentos na vida dela. Ou seja, ela acabava atraindo parceiros muito parecido com o pai. Que também traíam ela. Enfim, ela tava muito fiel a essa visão da mãe. A tudo que ela foi condicionada. E ela acabava replicando esse movimento na vida. E daí eu trouxe esse parceiro aqui. E ela pediu pra colocar do lado dela. E aí ela pediu pra colocar assim mais distante. E eu perguntava, e como que você se sente? E ela falou, ai, eu tô muito bem. Os dois de trás precisam tá bem pra esses dois estarem bem. Daí eu falei, olha, toma cuidado. Porque isso que você tá me dizendo ainda é um ideal. Cês tão entendendo como que é essa projeção? Porque ela assumiu uma missão pra vida dela de que os pais precisam estar felizes. Pra que ela esteja feliz, ela coloca a felicidade dela como uma condição de que os pais estejam felizes. Então, se os pais não estiverem felizes, ela não pode estar feliz. Nas constelações, a gente trabalha com aquilo que é real. A realidade é, talvez o teu pai não goste tanto assim da tua mãe. Talvez a tua mãe não goste tanto assim do teu pai. Talvez a felicidade deles nem esteja junto. Ou pode ser que esteja. Mas isso é uma questão deles. E essa felicidade como condição que você tá colocando aqui para que você seja feliz, pode ser que nunca aconteça. Daí a gente foi conversando sobre esse ideal que ela ainda tava projetando ali. E daí eu reforcei essas questões com ela. E a gente fez todo esse trabalho de desvincular desses conflitos emocionais que aconteciam tanto na família de origem dela. Pra ela poder seguir pra uma nova perspectiva de vida. Pra um novo movimento na vida. Pra fazer um pouco diferente. Mas é assim, gente. Pra fazer um pouco diferente, a gente precisa se desprender desses ideais infantis. Principalmente esses ideais em direção ao nosso pai e à nossa mãe. Querendo que eles sejam diferentes do que eles são. Porque quando a gente tem um movimento assim em direção a eles, a gente carrega isso pra vida. Porque algo aqui não está resolvido. Tá certo, gente? Então, esse foi o caso que eu trouxe aqui pra ilustrar essa situação. Enquanto adultos, a gente pode oferecer os limites certos dentro desse cenário. E saber que aquilo que não é nosso não nos diz respeito. Ok, gente? Eu espero que tenha ajudado. Um grande beijo.